E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rai e pessoal nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você pode mudar aqui a pasta de download aqui do seu Google Chrome, ok pessoal? Lembrando que vamos ativar aqui duas funções aqui no nosso navegador Google Chrome e sempre que a gente for fazer um novo download ele sempre vai perguntar pra gente em qual pasta você quer fazer o download, quer salvar o download, tá pessoal? Mas antes de mostrar pra vocês como tá ativando essas duas funçõezinhas que vão permitir você escolher onde você quer salvar os seus downloads, eu quero pedir pra vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações porque assim que sair novos vídeos vocês irão ser um dos primeiros a ser notificado, ok? Bom, pra começar você vai entrar no navegador do Google e aqui no navegador do Google toque nos três pontinhos, tá? E você tocando aqui nos três pontinhos você vai procurar aqui a opção de configurações, tá pessoal? Encontrando a opção de configurações toque na mesma e você tocando aqui em configurações você vai rolar pra baixo até você chegar na opção de downloads Então você encontrando essa opção de downloads, você irá tocar e você tocando aqui em downloads, vocês podem ver que ele já deu pra gente aqui três opções, tá? Podem ver aqui que vai estar local de download, download e vai estar mostrando aqui a pasta onde é sempre salvo os downloads Vocês podem ver que mais abaixo tem duas opções, que é perguntar antes de salvar o arquivo e perguntar onde salvar o arquivo, tá? Você vai ativar essas duas opções e você ativando essas duas opções, sempre que você for fazer um novo download aqui no seu Google Chrome Ele vai perguntar pra você em qual é a pasta que você quer salvar esse download, ok pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal